Olá, meninas! Aqui é a Virgínia do Ateliê Baivic Chic e vamos pra terceira aula do crochê em fio de malha, certo? Então, nós aprendemos no primeiro a correntinha, no segundo vídeo a correntinha e o ponto baixo, no terceiro nós vamos aprender a fazer o ponto alto. Os três pontos básicos pra você iniciar no crochê. Daí pra frente, você consegue fazer qualquer peça em crochê. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas que nós fizemos, certo? Então, vamos agora pro ponto alto. O ponto alto, ele é quase o dobro do tamanho do ponto baixo. Então, o que que nós vamos fazer? No ponto baixo, nós fizemos duas correntinhas, no ponto alto são três. Então, aqui é a décima, seguro na décima, faço uma, faço duas, faço três. O ponto alto é fácil de fazer também. Nós damos uma laçadinha no fio, introduzimos aqui na correntinha. Damos outra laçada e puxamos. Assim, nós ficamos com três argolinhas na agulha. Nós vamos dar uma laçada, tirar duas. Dar outra laçada e tirar duas. Vamos novamente? Então, ó, dá uma laçadinha e introduzimos no ponto base da correntinha. Quando introduzimos, puxamos e damos uma laçada e puxamos. Ficando assim com três argolinhas. Dá uma laçadinha e tira dois. Dá outra laçadinha e tira dois. E assim em toda a carreira, tá? Este é o ponto alto. É um dos pontos base do crochê, tá? Aqui no nosso canal, vocês vão ter várias aulas. Vão aprender a fazer várias peças em crochê. Esse é o crochê, no crochê de malha. Mas o ponto que você usa no crochê de malha, você usa no fio. Você usa no barbante. Você usa na lã. Então, esses pontos são os pontos base, tá? E aqui no fio de malha, fica mais visível pra você conseguir enxergar a diferença, pra você aprender os pontos, tá? Ó, dá a laçadinha, introduz no ponto de base que é na correntinha. Dá uma laçada, tira dois. Dá outra laçada, tira mais dois. Vamos novamente, dá uma laçada, introduz na correntinha, puxa. Fica três, tira dois, tira dois. Dá a laçadinha, introduz na correntinha, fica três. Dá a laçada, tira dois, tira dois. Ó, olha como que ele já fica diferente do ponto baixo. Que o ponto baixo é na metade. Olha como ele já é bem maior. Pra virar no ponto alto. São três correntinhas. Então, ó. Uma, duas, três. Certo? Vamos virar o trabalho. Ficando com os mesmos buraquinhos que nós vimos lá no ponto baixo, ó. Cada correntinha, tá vendo que as correntinhas, elas se formam aqui em cima também, ó. Então, cada correntinha tem o seu buraquinho, ó. Cada correntinha tem o seu próprio buraquinho. É aqui que nós vamos introduzir o fio. Agulha, aliás. Então, ó. Fizemos as três correntinhas pra virar. Viramos o trabalho. Damos a laçadinha. Vamos introduzir na correntinha. Pegando os dois fiozinhos, ó. Introduz. Puxa. Com isso, ficou três laçadinhas. Tira dois. Tira dois. Dá a laçada. Introduz, ó. No ponto de base. Tira dois. E tira dois. Mesma coisa, ó. Vamos fazer isso na carreira inteira. Tá? Ó. Tira dois, ó. No fio de... Nos fios finos, você consegue segurar a agulha bem assim. No fio de malha, eu prefiro segurar assim. Porque ele requer um pouco mais de força. Então, assim, você acaba tendo mais força e doendo menos a sua mão, né? Então, mas dos dois jeitos... Tá certo. Você acha a maneira mais fácil pra você estar fazendo o seu trabalho. Certo? Ó. Vamos chegar... Ó. Chegou aqui no final. Tem as três correntinhas. E tem o último ponto, ó. Aqui. Nós vamos fazer, ó. O último ponto. Se ficar em dúvida, é só contar os pontos, que aí você vai ver se tá certinho, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se tiver nove, você pulou algum. Se tiver onze, você fez a mais. Então, você olha direitinho que você deve ter feito a mais. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com as amigas, com as inimigas, com o namorado, com a mãe, com a tia. Na próxima aula, nós já vamos fazer a primeira peça, tá? Porque aqui é as três primeiras aulas dos pontos base. Que foi o primeiro vídeo a correntinha, o segundo vídeo o ponto baixo, o terceiro vídeo no ponto alto. Certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha aí, hein? E deixa um comentário, que eu adoro responder os comentários. Um grande beijo e tchau, tchau!